e boa tarde pessoal gravar para vocês agora é hora do banho da mel e da meliça mel ficou toda feliz achando que não ia sair para a rua mas ela nem imagina que ia tomar banho aí é o que ela percebeu que é o banho ela fica doida doida ela não é muito chegada não ela exclama mas não tem onde fazer não tem onde correr agora a melissa não a melissa gosta de banho deixa a água no ponto é e aí pessoal a coisa é uma coisa de banho fica doida para tomar banho mas a mel já não é muito muito chegada não apesar que ela faz aquele foroço depois que cai debaixo da água também ela não fica muito muito animada não é um banho rapidinho aproveitar que deu esquentado que esse dia estava feio frio frio aqui em tupeva e eu aproveitando hoje porque eu não sei se vai sair em viagem para o pernambuco eu tô com uma vez por semana nelas só que aí se não sair se sair viagem aí é uma semana com a perninha aqui aqui meu filho aqui aí é uma semana que eu fico fora de casa e eu mais criança meus bebê sim meus amores banho então aí pessoal e eu subi para o recife de novo e aí eu demoro mais eu fico mais uma semana sem aparecer em casa a vizinha aqui do lado a pessoa maravilhosa ela que cuida delas para mim ela tem a chave daqui de casa e aí eu vim para cá ela tem a chave daqui de casa na barriguinha e ela cuida das duas para mim ela limpa ração troca água delas e ela faz isso para mim eu dou dinheiro para ela cuidar da morte uma pessoa maravilhosa ela me ajuda eu ajudo ela e e assim nós vamos tocando a vida né e assim sempre que ela precisou eu pude dar uma força para ela o marido dela o Gilberto ele anda com elas para mim pode você ver até passear com elas ele passeia até passear ele passeia com as duas põe ela no coleguinha vai passear para mim então quer dizer que a gente só tem a ganhar quando a gente faz o bem né essa daqui gente para vocês que não sabem essa daqui é a Melissa essa daqui é a filha da Mel é essa aqui é a filha da Mel a Mel depois que eu vou dar com a Mel vocês vai ver a Mel eu peguei ela da rua e ela abandonaram ela na rua Tadinha o pessoal mudou para outro bairro daqui na mesma cidade não foi maior cidade não na mesma cidade e vamos pronto acabou o pessoal abandonou ela mudou para outro bairro coisa de 500 metros e aí como eu moro sozinho eu trabalho caminhão então passo vários dias fora de casa não tem como pegar ela não tinha como pegar ela por esse motivo eu ficava sete oito dez dias oito dias fora de casa como é que eu vou pegar elas aí eu falei eu vou eu vou fazer o que eu vou comprar ração eu compro ração e e e e põe uma água no portão de casa para ela para ela também ela tem raçãozinha e comida já vai facilitar um pouco a vida dela de estar na rua e aí eu eu peguei e e fazia isso aí ela foi e pegou cria mas o ser humano é tão ignorante que tem vizinho que eu escutei falando alguma coisa sobre eu colocar ração e colocar água para o cachorro da rua não só para ela os outros também que viviam de bebe na rua e viviam na rua sempre fiz isso comprava saco de ração de quinze quilos todo mês para eles e aí eu vizinho ignorante escutei falar alguma coisa mas aquele estado fala mas não fala para a gente né fala com os outros mas não fala para a gente mesmo né e pronto acabou e aí ela depois pegou cria três cachorrinhos aí ela depois ficou grávida pegou cria aí eu falei como é que vai agar essa cachorra para a rua grávida aí eu fui e peguei ela pronto aí eu fui e peguei ela e eu queria três cachorrinhos essa daqui é a minha liça e dois machinhos eu doei os dois machinhos e fiquei com a filhinha dela fiquei com as duas fiquei com as duas com ela e a mãe e a filha tinha gente que queria ela mas eu não dei ela porque se eu desse ela depois que ela crescesse ela ia ter o mesmo destino que a mãe dela ia jogar ela para a rua falar esse cachorro está dando muito trabalho né minha lindez ia jogar ela para a rua e aí eu peguei e não dei ela né aí pessoal eu dei um pause no vídeo que eu fui secar a melissa o vídeo vai ficar muito longo então e aí que eu estava falando para vocês aí eu peguei e não dei a filhinha dela a melissa aí pessoal essa aqui é a mel essa aqui é a mãe da melissa que eu acabei de dar banho agora é e essa daqui que largaram ela na rua e aí eu peguei foi até uma foi até uma ótima ideia eu tive não ter dado a a belissa porque quando eu viajo a mel ia ficar sozinha sete, oito, dez ia ficar fora de casa e ia ser ela sozinha aqui trancada aqui em casa trancada que a gente fala assim porque a porta a casa fica aberta ela entra e sai tem um espaço para ela brincar para correr né mas eu falo portar sozinha em casa e então foi até bom eu ter ficado com ela né e o aí ela quando ela ela ficou grávida eu falei eu vou pegar ela aí a vizinha falou a vizinha pegou eu pensei comigo falei eu vou me trocar de serviço mas não vou largar essa cachorrinha na rua desse jeito tadinha e aí eu peguei ela a vizinha falou não Marcio deixa a chave comigo que eu cuido dela para você que eu não estive viajando e aí acabou graças a Deus como é que Deus é bom deu tudo certo e aí tô com elas hoje aqui em casa é uma benção viu galera eu falo pra vocês se você quer saber o que é amor sincero verdadeiro adota um vira latinha adota um vira latinha você vai saber o que é um amor puro e sincero e se vocês querem saber o que é ser feliz tem um animalzinho desse do teu lado você vai ver o que é é ser feliz é aquele estado pessoal que a gente planta é o que a gente vai colher tudo tem retorno nessa vida você pode enganar os olhos do ser humano mas a de Deus você não engana tudo que você faz de bom vai voltar pra você de bom mas tudo que você faz de mal vai voltar pra você também e tudo volta em dobro em dobro entendeu pessoal como é que a pessoa tem coragem ficar demaldado com um bichinho desse um bichinho tão amoroso com a gente com amor tão puro e sincero igual como Jesus Cristo disse construir peraí construir riqueza no reino de Deus não na terra muitos aí estão se matando por causa da ganância do bendito dinheiro corruptos muitos políticos aí que é um relaxo pro nosso país é uma vergonha pra nossa sociedade as atitudes deles o tanto que ganha tem auxílio moradia ainda tá um jeito de roubar ainda eu não sei pra que que é tanto dinheiro eu fico imaginando que só pode ser pra pagar propina pro satanás pra queimar menos no inferno eu acho que só pode ser pra isso porque não existe explicação não existe explicação pra tanta ganância desse jeito gente tira dos humildes será que ainda precisa mas o retorno vem pra todos nós e eu deixo um recado pra você que abandona os animais aí na rua que joga a rede pra ver de pista como eu vejo muitos nessas viagens que eu faço como eu vejo muitos não esquece que um dia você vai ficar velho também não esquece que um dia você não vai se prestar pra mais nada a carne nesse mundo pra nada pra essa sua alma e um dia você vai ficar velho você pode pagar com a mesma moeda você gostaria que se um dia você tivesse uma cama no mesmo hospital e fosse abandonado você gostaria que um dia você tivesse Deus me lembre uma cadeira de rodas alguém te jogasse pra rua falar não tá dando muito trabalho não serve pra mais nada mas não esquece não o que você planta tá bom beleza acabou o que você planta você colhe é o que um dia vai voltar pra você de novo é o que um dia é a sua recompensa o fim seu é triste é triste tudo que você faz volta pra você aqui prontinho minha lindeza cada um tem a sua toainha olha lá então oi pessoal dá um tchau galera beleza pessoal um abraço aí uma ótima segunda-feira que Deus abençoe a todos